Bom, doutor, eu te vi as imagens na Paulista. A gente leva para o humor também, né? Eu fiquei feliz de te ver ali, tranquilo, se manifestando, democraticamente, de forma bastante respeitosa. E a sua fisionomia, desculpa, rodou o Brasil todo. O senhor é aqui de São Paulo mesmo, capital? Já vou de Cabal, São Paulo. Já vou de Cabal. Eu sou mineiro, sou mineiro que é uma cidade chamada Passacé, Minas Gerais. Tá certo. Mas há 40 anos eu trabalho aqui, já vou de Cabal. Eu estou aqui agora em São Paulo, estou indo para Passo Fundo, depois vou para uma feira do agro, lá em Nome Toque, Rio Grande do Sul. Parabéns pela presença, obrigado pela consideração. Valeu, valeu. Valeu, doutor Célio, um abraço. Valeu, doutor Célio, não nos relatores. Um abraço, doutor Célio. Tchau. Tchau.